Olá, eu sou a Raquelina Casado, eu tenho 30 anos, sou solteira, claro, moro sozinha e quem mora sozinha tem que se virar. Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que faz uma tapioca. Uma tapioca muito simples, que é de presunto, é a minha preferida. Vem comigo? Primeiro você coloca a goma na frigideira, deixa esquentar uns 30 segundos, aí você vai e vira a tapioca. Enquanto ela está esquentando, você coloca o queijo e o presunto ali e a tapioca já está pronta. A tapioca substitui uma refeição. E aí, vamos comer.